Era uma vez, o dia em que todo dia era bom Um delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhi Achei vilão E acabava tudo a mancha, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência, a costa do lutão Milhões de mundos e universos tão reais contra a nossa imaginação Passava um colo, um carinho, um remédio, era a lei de proteção Tudo voltava a ser louco no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar de início Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido Dá pra viver Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar de início Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar de início Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido É uma vez É que o joelho ralado dói bem menos 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 que o joel